E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Muita coisa já foi armada para desarmar a Lava Jato. Prisão em segunda instância foi substituída pela política de celas abertas, a ladroagem escorregou de varas federais para a justiça eleitoral, magistrado transformou-se em político, processos migraram de foro, sentenças desceram da terceira instância para a estaca zero, condenações viraram prescrições, juiz virou culpado, corrupto, faz pose de inocente. Quando se imaginava que nada de novo ocorreria para restaurar a velha ordem, eis que surge um caso inédito. Arthur Lira desceu a crônica do desmonte como um desonesto hipotético absolvido por uma desdenúncia da Procuradoria-Geral da República. Formou-se nesta quinta-feira, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, a maioria que livrou o presidente da Câmara de uma desacusação de corrupção passiva pelo recebimento de propina de 1,6 milhão da construtora Queiroz Galvão, verba desviada da Petrobras. O prefixo des dá às palavras um sentido contrário. No caso de Lira, a Procuradoria desqualificou provas que havia considerado qualificadas, desfez o trabalho que fizera. Braço direito do desprocurador Augusto Aras, a subprocuradora-geral Lindora Araújo foi a jugular de Lira numa denúncia em que anotou que a propina paga ao deputado estava aprovada para muito além de meras palavras de colaboradores. Isso foi em junho de 2020. Apenas três meses depois, a doutora mudou de ideia, remeteu ao Supremo a desdenúncia. Nela, apontou uma fragilidade probatória que não havia enxergado antes. Relator do caso, o ministro Edson Fachin, estranhou a meia-volta. Isso num primeiro momento. Ele sustentou que o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Decidiu submeter o caso ao plenário do Supremo. A coisa cozinhava em banho-maria, até que a defesa de Lira protocolou uma petição que levou Fachin a preparar o seu voto, concordando com a rejeição da denúncia, que virou desdenúncia. Outros seis ministros já seguiram o voto do relator, formando a maioria. Houve um tempo em que a Procuradoria era engavetadora. No outro instante, a mesma Procuradoria passou a tratar denúncias como flechas. Imaginava-se que a marca da gestão Augusto Aras seria desprocurar. Mas nada supera a desdenúncia. Boa noite.